Sou alegria amigos do canal, respondendo aqui a série de vídeos que a gente vai estar fazendo né Sobre como ter uma parreira em casa, respondendo as perguntas, olha eu anotei tudo aqui tá O pessoal que perguntou naquele vídeo que a gente fez aqui, até vou deixar o vídeo na descrição Pessoal do canal que já me conhece né, sou o Toquinho Carlos Aqui é o início do plantar em casa, a gente tem várias parreiras aqui Tenho essa parreira aqui embaixo, empergolado, tenho ela em espaldeira Tenho ela ali no segundo andar da minha casa, eu tenho ela na minha garagem, tenho na rua Então posso te garantir que dá pra ter uva em qualquer lugar E sempre comente cada vez mais né, esse parreiral aqui por exemplo esse ano Em casa eu não apliquei praticamente nada, eu acho que apliquei calda bolha-les de enxofre Uma ou duas vezes nesse ano tá E a gente tá em dezembro, então é um pulmar muito rústico Que é a ideia dessa série de vídeos aqui Que você quer ter uma uva, quer começar de uma forma bem rústica, tá Saber escolher Toda a experiência que eu tenho aqui foi do que eu aprendi É claro que se você for assistir os vídeos anteriores O conhecimento era um E a cada dia a gente vai aprimorando mais Dezembro aqui de, primeiro dia de dezembro de 2021 E pode ser que o ano que vem o conhecimento melhore, tá E sempre falando pra você da experiência que eu tenho aqui em casa Essa é a experiência que eu tô te falando nesse vídeo agora Na descrição pra quem tá assistindo no YouTube Eu vou deixar uma playlist de uvas cultivando Enologia Que são já pra profissionais, produtores mesmo, tá Essa parte aqui é mais pra caseiros E eu vou começar respondendo aqui essa série de perguntas A gente vai fazer vários vídeos, vai ver essa camisa muitas vezes Nosso amigo aqui, Guilherme O9 Qual a altura mínima para se ter um parreiral decente, olha Decente, hein Quantas gemas laterais dá pra deixar e qual o comprimento deles A variedade BRS Magma Magma é uma que faz suco, tá E Niagara Rosada, Niagara Rosada é bem rústica Vai bem em altitude de 820 metros em São Paulo Moscato e alguma outra uva fina Também é possível cultivar com uma certa facilidade nessa altura e altitude de clima Um vaso de 15 litros aguenta tranquilamente Tentando montar um corredor largo que tenho aqui e bate muito sol pela manhã Há muitas perguntas em um vídeo só, tá E eu vou responder todas aqui A gente vai fazer uma de cada vez Primeira pergunta aqui Qual a altura de um parreiral decente, tá Eu vou levantar aqui Pra vocês verem o meu parreiral Esse é o meu da parte de baixo Aqui eu posso falar que deve ter uns 2,20 mais ou menos Lá na garagem ele tem uns 3,5 Eu tenho ele em espaldeira Aqui eu tenho com 10 metros Então o que seria uma altura decente, tá Eu vou comparar primeiro aqui quando você vai fazer sua casa, tá Aqui meu espaço é 8 por 10 O pomar aqui é enorme Você chama o arquiteto, contrata e ele vai olhar lá Então você tem um terreno de 5 por 25 Ele vai fazer um projeto Ah não, mas o meu terreno é 10 por 50 É outro projeto Ah não, mas o meu terreno é um hectare É um alqueira, é mil metros É outro projeto Então assim, o que eu falo pra todo mundo quando você tem uma pergunta do parreiral É, você tem que aproveitar o espaço que você tem É bem simples Olha aqui, por exemplo, essa altura Tá legal pra mim? Olha, pra mim, tá Tá legal? Eu venho aqui, olha Vou mostrar pra você Olha aqui, por exemplo Tá o cacho de uva Olha, pra mim Tá perfeito Por quê? Eu tô andando Não tá me atrapalhando, olha Eu andar aqui Eu levantei a mão Eu colhi o cacho de uva Pra minha altura Eu tenho acho que um metro e setenta Alguma coisa Então deve ter uns dois e vinte aqui Então pra minha altura Tá perfeito Mas de repente na sua casa Isso vale pra todo mundo Na sua casa Você precisa aí de circular com alguma coisa Sua esposa quer fazer um varal embaixo Ou de repente você quer fazer uma entrada mais arejada Eu diria você subir mais Só que você tem que lembrar Que você vai ter que subir com a escadinha e tal Esse cuidado Já muitos parreirais que eu vejo por aí O pessoal faz muito baixo Na altura de um e meio ou dois Então o que acontece Quando vem o cacho Você tem que se abaixar Pra poder entrar no parreiral Então o que seria uma pergunta Uma resposta ideal Você tem que ver conforme a ideia que você tem na sua casa E o seu espaço Então, ah não Pra sua esposa Ficou legal aqui esticar a mão e pegar? Tá ótimo Não, eu quero usar a parede aqui Pra colocar mais coisa Então eu vou deixar um pouco mais alto E eu subo num banquinho E pego a uva Entendeu? Então é legal você pensar na estética da sua casa Ali Na estética O que que vai ficar melhor Outro detalhe Que você falou do sol Se eu subir um pouquinho mais Se eu subir um pouquinho mais a uva Por exemplo aqui Eu não pego o sol Aqui é uma parte O vizinho subiu um muro Então aqui eu não pego o sol da manhã Aqui E a tarde Só na Você tem uma ideia De setembro A março Mais ou menos Que eu pego o sol aqui por cima Então aqui Nem sei como ela tá Dando o cacho Porque O sol é mínimo Tá? Só pra você ter uma ideia E tá dando esses cachos bonitos Porque a gente entende que tá bem adubado O solo O ambiente está legal Então Pensa nisso Alguma coisa que fique legal na sua casa Aproveite o sol Outra coisa Não é interessante vento Tá? Muito vento Traz doença Fungo É fácil passar o fungo Quebra os cachos Quebra o galho Então Muito vento não é legal É legal um ambiente que Não Que quebre o vento Tá? Mas aqui a gente já tá indo pra outra Outra resposta Vamos lá Laterais Quantas gemas devo deixar E o comprimento delas Volto na questão do seu ambiente O mínimo ideal Eu diria Claro que depende da variedade Mas eu vou falar um padrão Seria essa galhada que saiu Então você poderia correr ela numa ponta Ou poderia correr no meio E fazer uma espinha Como se fosse uma antena Uma espinha de peixe Mas vamos dizer que você Corre ela na ponta Rente a parede E deixe os galhos laterais Virem aqui Igual tá essa Os galhos laterais vêm pra cá Mínimo Quatorze folhas Esse seria um ideal Mínimo Máximo dezoito a vinte Mas mínimo quatorze folhas Tá? Esse seria o ideal Seu espaço cabe Porque de repente Conforme o seu espaço Se ele for muito grande Igual você falou do vaso Você pode plantar Você pode plantar De três em três metros De quatro em quatro metros Então essa é uma situação Vamos lá Então galhos laterais Mínimo quatorze Tá? Folhas A variedade BRS Magma E Niagara Rosada Vão bem em altitude Pessoal Esse da altitude Você esquece Tá? Dá em qualquer lugar Tá? E quanto mais altitude A gente vê Falando muito de uvas Mais finas Tá? Então essa da altitude Pra uva você Esquece É o que vai mudar Às vezes o sabor Que o pessoal chama de terroir É o seu ambiente ali O seu solo Esse tipo de coisa Vamos lá Moscato E alguma outra uva fina Também é possível Cultivar com certa facilidade É você falou altitude E clima Mas como eu te falei Altitude e clima Deixa pra lá Mas facilidade não Tá? Facilidade não Facilidade Niagara Isabel Que eu tenho ali Isso é facilidade Ela tá aqui, olha Não apliquei nada E tá ótima Maravilhosa Isabel a mesma coisa A Vitória Eu vou mostrar Nos próximos vídeos Das perguntas aqui Ela tem uma doença Num lugar Uma doença Em outro Isis Uma doença Num lugar Uma doença Em outro Então Quando a gente fala Essa palavra Que é a ideia Desses vídeos aqui Facilidade Niagara Isabel Uvas rústicas Americanas A cada dia Sai uvas híbridas Às vezes mais evoluídas Mas por enquanto Eu vou falar Às vezes Cora Outras Mas não Por enquanto Niagara branca E rosada Pessoal É as melhores Que tem Tá? Fica nisso Aí vamos lá Mais uma pergunta Vaso de 15 Aguenta tranquilamente? Todo mundo Pergunta de vaso Pessoal Vaso Olha Eu tenho esse corredor aqui Vaso É quando você Não tem escolha Não tem escolha Então tem que plantar No vaso Fora isso Aqui eu vou mostrar Nos próximos vídeos Lá na rua Arrebenta um Um buraquinho ali Nem que for 30 por 30 E planta a sua uva lá É mil vezes melhor Tá? O vaso você tem que cuidar 15 Muito pequeno Eu acho 15 Isso aqui mais ou menos Muito pequeno Você imagina que Aí vamos mudar Pela uva Se você colocar Um porto enxerto Vigoroso Por exemplo O 572 766 Em meio ano Ele já estourou Aquele vaso Então tem que ser ali Um Como é que fala Uma uva Pode ser até um Pé franco Ali um Niagala de pé franco Que não A raiz não vai desenvolver Tanto Seria uma ideia Porque se não Se desenvolver Você está enrolado Então Falou em vaso Quanto maior Uma bombona Daquelas Melhor Para a raiz Poder desenvolver Se não Só planta Com 1 ou 2 anos Vai atrofiar E fechando aqui Você pretende montar Um corredor Largo Que bate muito sol Pela manhã Então O sol da manhã É o melhor que tem Quanto mais sol Melhor Mas o da manhã É o melhor que tem Dá para você aproveitar Tá bom Aqui É minha uva enlatada Para você ter uma ideia Olha os cachos aqui Ali Já é a uva Que eu colho aqui Tem o primeiro Vamos dizer assim Terrio Primeiro Segundo andar Onde eu faço A condução dela Em um canto só Aqui Respondendo a sua pergunta O sol Eu pego pouco sol Só nessa hora da tarde É o momento Que eu pego o sol Ela é um cultivo Protegido Aqui Pega pouco sol Vou mostrar aqui O corredor Que você falou Olha Aqui é o meu corredor Para você ter uma ideia Eu aproveito Com o orquidário Também aqui Embaixo E eu vou mostrar Aqui na garagem Aqui É na minha garagem Que tem que ser um pouco Mais alta Justamente porque Tem os carros aqui Então A parreira É um pouco mais elevada Para você ter uma ideia Olha a altura Que ela está aqui E estaciona normalmente Embaixo aqui os carros Aqui Os cachos Lindos aqui Tranquilamente Aqui Sem cuidado Praticamente Bem rústicos mesmo Claro Claro que quando a gente Fala assim Pouco cuidado Vai muito Do seu ambiente Do seu clima Da época do ano Se chove muito Chove pouco Uma calda bordalesa A gente fala Alguns produtos Que eu vou estar falando Aqui É legal você usar Tá Mas Eu estou falando Aqui do mais básico Das uvas mais básicas Possíveis Que você pode ter No seu pomar Tá bom Então ficam algumas dicas Aí do Guilherme Guilherme O9 Espero que todos Tenham aproveitado Aqui Nessas dúvidas E é isso aí Eu vou responder Nas outras Acompanhe essa série Acompanhe também Se você está no YouTube Na descrição A sequência dos vídeos E se você é produtor A continuação Uvas cultivando Uma playlist Só para produtor Beleza? Forte abraço Clica no link Compartilha E inscreve no canal Beleza? Dá uma força Para a gente aí E venha conhecer Lógico Não pode deixar de falar O nosso plantar Em casa Ali em São Roque Beleza? Forte abraço Legenda Adriana Zanotto